Mais um dia normal nesse intercâmbio que está o quê? Chovendo! Ô cidade pra chover, você tem uma ideia. 20 dias que a gente tá aqui, 5 fizeram sol, mas tudo bem. O que a gente vai fazer num dia de chuva? Tive a ideia de ir num brechó de caridade que tem aqui do lado, que é algo muito comum, tem toda, toda esquina nessa cidade. Então eu vou lá porque ontem eu passei pra dar uma olhada e eu achei várias coisas interessantes. Então eu quero que vocês vão comigo agora pra gente poder ver se a gente encontra pouquinhos. Mas vão tentar provar, vão perguntar lá se a mulher deixa. Então bora lá, assistam aí, já a gente se encontra no brechó, fechou? Se você gosta de história, visita esse lugar. Mano, eu tô chocada. Vou estragar meu cabelo, senhora. Lembrei que aqui é um. É do lado da minha casa, eu vou entrar primeiro nesse. Acabei de parar num primeiro que tem aqui do lado, parede com parede com a minha casa. E olha que linda essa saia que eu achei. Vou ver se cabe em mim, eu acho que não, porque ela é tamanho 6. Mano, eu tô chocada. Olha essa saia. Vocês têm noção? Muito, muito linda. Olha isso. Olha no meu lookinho. Mas ela não deu em mim. Faltou um pouquinho pra fechar. Acho que se eu emagrecer um pouquinho, ela cabe em mim. Eu acho que eu vou levar. É muito linda e é de uma marca muito legal. Parece muita Zara. E aí, levo ou não? Inclusive, essa minha jaqueta é da Zara. Pra quem tá perguntando, ela é uma camisa, mas é uma jaqueta também. E a situação da pessoa que tá com preguiça de tirar a roupa. Ai, tô muito animada, quero levar ela. É R$4,50. Essa saia maravilhosa. É dessa marca, ó. River Island. Eles são muito legais. Vou levar. Socorro. 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 Olha esse blazer masculino que eu achei por R$8,50. Ele tá bem grandinho, mas eu acho que é uma ótima opção pra quem tá buscando uma modelagem mais boy, mais oversized. Muito maravilhoso, cara. E ó, o meu look ficou bem legal. Amei, amei, amei. Mas tô na dúvida se eu levo ele ou não. Muito mara. Achei também essa saia maravilhosa, plissada, xadrez. Eu queria muito levar ela. Só que ela é tamanho 10. Talvez eu possa diminui-la, né? 5 libras. Como assim, meu Deus? Olha isso. Olha como ela ficou demais. Com uma blusinha preta. Eu coloquei com essa meia que eu já tô. Mas eu tô apaixonada. Eu queria muito, muito levar ela. Olha o movimento. Você vê que é uma saia, tipo, de verdade, assim, muito bem feita. Toda forrada por dentro. Tecido é muito bom. Essa saia deve ter anos e anos e vai durar mais anos e anos. Só que ela ficou bem folgadinha. Tô pensando se eu levo, mando diminuir. Porque é uma saia pra vida toda, né? Acho que eu vou levar. Eu só preciso de uma costureira em São Paulo. Mara. O último antes de eu ir lá pra outra loja. Olha que fofo esse casaco de pelinho. Gente, acho que eu vou levar ele também. Muito maravilhoso. 6,50. Vocês têm noção? 6,50 pounds. Vou colocar o preço aqui na tela pra vocês conseguirem ter uma noção em real. É muito lindo. Muito quentinho. Esse aqui é tamanho 14. Demais, né? Olha. Amei. Vocês não têm noção do quanto esse pelinho é uma delícia? Eu acho que isso aqui nunca foi usado. Tá muito novo. Mega estilosinho. Amei. Aqui nessas lojas, eles têm masculino. Tem vários blazers. Tem muita coisa legal. Olha esse. 10 pounds. Tem muita opção. E aí tem coisa de casa também, ó. Tem coisinha pra chá. Tem xícara. Várias canecas diferentes. Essa aqui é muito bonita. Deixa eu ver o preço, ó. R$1,50. E muitas opções. Olha que loucura. Eu tô hospedada aqui. Aqui é um brechó de caridade. E aqui já é outro brechó de caridade, ó. E aí vai tudo doado pras instituições que tem escrito na frente. Ó. Eles não me deram sacola porque eu esqueci de pedir e paga. E eu já tinha pagado. Enquanto eu tô indo ali pro outro, assistam as cenas do outro brechó que eu fui em outras cidades. Pra vocês verem o que tem de maravilhoso aqui pela Inglaterra. E olha que esses são brechós de farentones, hein. A gente tá aqui em Berth. Eu nunca sei falar esse nome. Mas é uma cidade um pouco longe de onde a gente tá hospedado, né. De onde a gente tá morando. Mas a gente veio passear. É uma cidade muito linda. Só que eu fui pesquisar onde tem brechó. Coisas. E eu achei um. Achei uns nessa rua aqui que a gente tá. Mas achei um muito legal. Eles têm muitos brechós de caridade aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a calça que eu acho. Olha que linda essa calça. Da Ralph Lauren. Cintura alta. Maravilhosa. 8,50 libras. Com a barra perfeita. O tecido original lindo. Mas não cabe em mim. Eu acho que é tamanho 42. Muita coisa. Essa aqui também, ó. Cintura alta. Cooperative. 6 libras. Muito bom o preço. E deixa eu mostrar aqui, ó. Esse blazer da Zara. Por 9 pounds. Olha que lindo. Chique, hein. Você nunca que acha um blazer desse por 9 pounds. Mas é tamanho M. E tem esse. Da Topshop também por 9. Muito bonito, né. E tudo forrado. Qualidade boa mesmo. Mas não é meu tamanho. Chuta o preço. 8 pounds. Menos. 4 pounds. Algodão. Parece uma comprida. 4 pounds. Dá pra mim. Lógico. Que dá pra mim também. Arrasamos. Esse foi o brechó mais legal que a gente encontrou aqui. É muito legal. Tem muito corta-vento lindo. Muita coisa massa. Minhas amigas já estão aqui. Gente, tem muita coisa linda. Olha o tanto de corta-vento massa que tem aqui. Mostra aí, dona Lini. Olha esse aqui. 38 libras. E muita coisa. Eu amei isso aqui. 35 libras. Não é muito barato. Mas lá dentro tem muita coisa. Vale muito a pena ver. Não é irado, amor? Que massa. Do Miami Doe. Não é lindo? Foi o meu favorito. Mas eu acho que ele é feminino. Esse é. Mas a gente é estilosa também. Aí a gente também encontrou esse outro aqui do lado. Aqui tem umas coisas de Marc Jacobs, Prada, Gucci. Mas eu não achei que vale muito a pena não, pra ser sincera. Achei muito legal não, mas entra pra você dar uma olhada, né? Quem sabe. Acabei de encontrar esse outro brechó. Chama Vintage to Vogue. Tem muito Blaze aqui. Olha isso. Já pensou se eu acho um da marca que eu tô procurando? Da Burberry? Olha isso. Pega aí, Ana. Pega esse aqui. É, esse ciclo de luz. Olha isso. 165 libras. Esse também, 165. Mas imagina a história que tem isso aqui. Muita história, gente. Muito bonito. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha isso. Olha isso. Dona Ivone que fez pra Dona Marina. A gente tá saindo daqui agora. E aí, amigas? A gente tá emocionada. Não é incrível? E aí, Vitor? Ficou chocado? Cara, quanta história. Acho que não dá pra escrever só essas roupas aí de história. Nossa, não é? Louca, assim. Tem jaqueta da Força Aérea. É. Coisa de 19... Coisa de antes de 1900. Nossa, é verdade. Nossa, é verdade. E assim, você entra e fala, meu Deus, tudo caro. A gente tá com mais umas coisas de 10, 15. Mas tudo tem história. Tudo tem um contexto. Não é um material, assim. E as peças impecáveis de 100 anos. De 100 anos. Caramba. Tem um vestido dos anos 20, né? Lá atrás, simplesmente, zero. Zero, zero. Então, assim, a gente vê o que é a qualidade de uma época, né? Não, não. Dá pra investir porque, assim, dá pra vestir assim. É, né? É, assim, vende o que é o HB20. Vende o HB20, dá pra comprar uma bruxa. Como é o nome da avó? Avó Ilda, a roupa da avó Ilda. Mas, sério, muito bom. Então, você que gosta de história, que gosta de moda, quase um museu, mas você pode comprar as coisas. Eu tenho uma dica, eu tenho uma dica. Você, que agora tem 18 anos, não venda suas roupas, guarde. Daqui a pouco, a uma pré só. É, meu filho. É verdade. Chocante. Manda a roupa Z. Manda a roupa Z. Que daqui a um tempo, isso aqui vai ter um valor que você não tá... Gente, que bom, Bambina. Inclusive, vou deixar o nome aqui pra vocês darem uma passada aqui, né não? É. Uma dica, eu encontrei esse lugar na internet, mas quase me perdi. Então, você pode colocar o nome deles e aí é meio escondidinho, só pra você saber, tá? E não pode gravar lá dentro. Eu não comprei nada, mas vale muito a pena ver. Muita pena, muito, muito, muito massa mesmo. Se você gosta de história, visita esse lugar. Se você gosta de moda, visita esse lugar. Pra mim, é melhor do que visitar um museu, porque a mulher contou a história de tudo e eu pude tocar em tudo. Ainda podia comprar, se eu quiser, se eu levar dinheiro, né? Quer querer, eu quero. Ó, é esse aqui. Save the children. Mais um. Ai, tá fechado! Não! Que legal, tá fechado. Eu vou num que tem hora aqui na frente. Depois eu volto pra mostrar esse aqui pra vocês. Amanhã eu tento dar uma passada aqui. Esse aqui é mais um. Vou lá dar uma passadinha pra ver se tem alguma coisa. Meu único medo aqui é morrer. Como que entra aqui, gente? Ai, aqui. Porque é tudo ao contrário aqui. Ups. Olha esse blazer da Mango. Corte maravilhoso. Que eu achei por R$7,99. O caimento dele tá incrível. Acho que eu vou levar também. E ó, tem vários sapatos. Eu amei esse aqui. Esse modelinho tá super em alta. E é aparentemente novo, 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 zerado. Olha isso. O preço? R$7,99. Tem esse outro aqui também, ó. Esse aqui é da Zara. Por R$8,99. Cês têm noção? Muito, muito lindo. Aqui é meio bagunçado, então não dá pra mostrar. Eu não tenho uma luz tão legal quanto o outro. Mas olha que linda essa blusinha. É uma cropped toda coloridinha. Muito, muito, muito fofinha. E olha o preço. R$4,99. Meu Deus. Olha essa saia preta resinada que eu acabei de encontrar. Por favor. Olha isso aqui. Maravilhosa. Deixa eu pegar o preço pra vocês. A XS. Socorro, olha isso. R$4,99. E ó, maravilhosa. Combinaria muito com o blazer, né? Será que eu levo? Aqui tem vários livros também. Tanto de coisa legal que tem. Tem até... Olha que legal. Tem uma câmera. Olha essa camerazinha antiga. Ó. Muita coisa. Meu Deus. Será que eu vou me arrepender de não levar aquela saia preta e as sandálias? Eu tô tomando chuva aqui, mas eu quero saber. O que é que vocês acham? Vocês acham que eu devo voltar lá amanhã e ver se ainda tem? Porque as coisas aqui acabam muito rápido, né? Pode ser que ainda tenha. Então deixem aqui nos comentários. Pode ser que dê tempo. Me ajudem. Ó, é esse aqui. Save the children. Ai, tá fechado. Olha que lindo esse casaco, gente. Olha isso. Lindo, lindo, lindo. 7 libras. É muito barato. E eles têm muitas opções. Olha esse aqui atrás. Ó, que lindo. Bem chique também. 9 pounds. E eles têm muitas opções. Olha isso. Muito bonito. Bem comprido. Novo, gente. Tá 0,0,0. Não, olha que linda. Essa calça da Zara. Muito linda. Olha o preço. 6 libras. Só que eu acho que ela não cabe em mim. Tô apaixonada. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado das peças que eu mostrei. Espero que você tenha gostado desse vlog, que ele possa te inspirar. Casse sempre peças em brechó aí no Brasil. Tem vários legais. Eu tenho certeza que tem na sua cidade. Só você ter um bom olho, tá bom? Por mais que eles sejam aqueles mais estranhos ou os mais desorganizados, tem coisa legal assim. E eu quero te incentivar a praticar esse olhar pra encontrar coisas diferentes. Mesmo quando os lugares não são tão propícios. Tá certo? Se inscreve aqui no canal. Assiste aos outros vídeos. Faz uma batalha aí. Aproveita. Estão todos aí pra te ajudar. Beijo. Até a próxima. Tchau.